Olá, bom dia empreendedores e empreendedoras do meu Brasil. Mais uma vez, eu, João Marcelo Gonçalves, aqui do Clube dos Assados. Agradecer a vocês por estarem aí assistindo a gente, aprendendo cada dia mais com a gente. Bom, hoje o que a gente vai falar é o seguinte. Uns seguidores, uns que já estão trabalhando com o Flamengo, perguntaram para mim sobre o saquinho VP, que é sobre essa embalagem que a gente usa aqui, tá? Agora, para vocês terem uma ideia, os frangos estão assando desde as 6 horas da manhã, já estão todos bem assados. Mostra lá o fogo, por favor, na câmera minha. Aí, ó. Já estão todos bem acesos ainda, mas eu vou desligar já. Vou deixar só o de baixo aceso. Sobre o saquinho, voltando a falar sobre o saquinho VP. Ele é de alta resistência, certo? Mas como os frangos estão muito quentes ainda, então ele é meio perigoso furar o saquinho. Então você tem que ficar de olho. Mas se você pegar, pegar assim, eu vou pegar de novo mais de um lá para vocês verem. Ó, vou pegar com calma. Como que a gente faz? A gente dobra com a mão aqui assim, ó. Vai dobrando ele. Praticamente nem rela no frango, mesmo ele tendo muito quente. Então a gente pega aqui, puxa o frango para cima, já vira assim, ó. Ele fica aqui. Aí, um desses nossos seguidores falou que mesmo assim o frango estava ficando com aguinha dentro. Eu até falei para esse seguidor que eu não sabia responder porque não acontecia isso comigo. Então quando o frango está bem assadinho, ele não fica com água nenhuma. Pode ver, ó. Já foram dois minutinhos que eu tirei, né? Três segundos aí, sei lá. Já tirei o frango, ó. O saquinho não furou. Ele está com temperatura bem alta. Como agora é dez e meia, que é onze horas já? Sim. Onze horas. Agora já são onze horas. Então agora a gente... Desenha a dor, por favor. Deixa só de baixo. Então já tem frango bem assado, mal passado. Então eu vou pegar uma agora aqui que está mais mal passado. Para a gente ver se ele solta. Aqui, ó. O que está mais molhadinho, ó. Então a gente deixa aqui, ó. Não solta água. Então às vezes... Não tem aguinha, ó. Solta um pouquinho só aqui. E a gente coloca a batata aqui junto também. Não tem problema nenhum. Ele fica... Não fica feio, ó. Esse aqui já se passaram mais. Não junta água nenhuma. Então pode usar esse saquinho. Que o custo-benefício dele é o melhor que tem. Tem várias embalagens bonitas, né? Mas nem o bonito às vezes compensa para a gente. Porque daí a margem de lucro diminui muito. Como tudo está subindo, então a gente tem que ir controlando. Então essa é a embalagem é o PP. 30 por 40, que é a própria para frango. Ele aguenta aqui. Então agora que nós já... Ficou duas ainda, só uma só. Só uma. É. Ó. Agora já desligou todas. Vou deixar só uma lá embaixo aceso. E vai manter os frangos... No ponto. Vai manter quentinho. Daí também vai ficando mais... Aí beleza. Aí vai ficando mais... Suculento. Não vai passar o frango. E também não vai ter problema do... Do saquinho aqui na hora de você... Servir para o cliente, ó. Tá vendo? Então é isso aí, ó. Hoje o nosso vídeo é para mostrar isso para vocês. Que foi dúvida dos nossos seguidores aí. Como faz para não deixar a aguinha. Como vocês podem ver aí também. Os frangos todos... Desbrudados, ó. Tá vendo? Porque a gente fez o giro dele. Passou os de cima para baixo. Os de baixo para cima. Então os dois, três mais clarinhos. Porque sempre vai chegar um cliente... Que gosta de um frango mais clarinho. Mas os outros estão todos no ponto. E como eu disse já... Eu vou manter assim agora. Com a máquina desligada. Como já são 11 horas. Se a gente trabalhar até uma hora. Os frangos vão manterem quentinho aí. Beleza? Então é isso aí. Mais um vídeo gostoso e rápido. Para vocês verem qual é a embalagem que a gente usa. Eu vou embalar o frango aqui. Opa! Quase eu fiz a mentira minha aqui. Não, mas é porque estava dobrado. E eu achei que ele ia escorregar, ó. Tá vendo? Eu achei que ia cair. Mas não caiu não. Nem furou o saquinho. Porque ele estava dobrado aqui. Na hora que eu peguei ele fez assim. Eu assustei. Falei só falta cair. Tá, agora aqui, ó. O que ele pegou. Deixa eu ver as batatas, ó. Essa semana eu não tinha dado batatas pequenas. O que nós fizemos? Compramos as batatas grandes. Cortamos elas quadradinho assim, ó. Bem bonitinho. Temperando. Aquele tempero gostoso. Cozinhamos ela. Depois temperamos. Claro. Você coloca na máquina também não tem problema. Aí coloca bastante aqui. E é isso aí, ó. Tá pronto o franguinho para você entregar para o seu cliente, ó. Já chegou um cliente ali. O Doug já vai entregar aqui, Doug. Esse já está de batata. Pode entregar aqui. Amarra o araminho. Amarra com o araminho. E já era. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos ao Clube dos Assados. E não esqueçam lá do nosso workshop. Está acabando já as inscrições. Dia 27 agora de julho. E o nosso curso online também, que está excelente. Beleza? Um beijo no coração de todos. Estamos juntos sempre. Valeu! Tchau!